Em nome da Câmara Municipal, agradecer a presença e o empenhamento e a participação de todos vós, dos pais, dos professores, dos auxiliares, do agrupamento Martim Mesquita, que uma vez mais acedeu ao nosso pedido e colaboram na animação da Festa do Vinho. Estão já preparados para entrar. O grupo liderado pela professora orientado e ensaiado pela professora Catarina Fernandes são as turmas do 2º C e 4º C da EB1 nº 1 de Cartacho, do 2º D e do EB1 do 1º Ciclo de Contével. O tema chama-se Há um arco-íris em cada criança. Uma salva de palmas para eles. Há um arco-íris em cada criança, um arco-íris em cada criança. Há um arco-íris em cada criança, um arco-íris em cada criança. Há 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 um arco-íris em cada criança. Obrigado.